Olá, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, vamos continuando com a nossa série agora, a M Boa Ideia, é isso daí, essa é a M em homenagem a Anthony Morris, M Boa Ideia, é a M51. Bom, o que é que nós vamos tratar nessa M51? Essa M51, na verdade, ela é uma M composta, composta de alguns assuntos, tanto é que nós vamos ter que pegar talvez o parágrafo 3, 4 e 5, mas nós vamos tentar nos restringir ao termo no parágrafo, para não perder muito tempo. Vamos dar uma olhadinha então e ao mesmo tempo eu vou explicando cada uma delas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar pequenininho aqui, que assim eu consigo acompanhar com vocês, aí cada parte de cada M que vai acontecendo, tá legal? Vamos lá então, vamos trabalhando aí, conforme você está vendo, aí está o livro Adoração Pura. Algumas coisas nós destacamos aqui no parágrafo 3, eles falam sobre as duas tentações de Jesus, e aí eles destacam aqui, até aqui, que o diabo não tinha dúvidas, se Jesus era Deus, aliás, era filho de Deus, até aqui eles destacam que Satanás presenciou o batismo de Jesus, então nada de interessante. Mas agora começa a ideia. Talvez, talvez. Gente, dentro de Bíblia não existe talvez. Talvez. Dentro da Bíblia, coloca isso na cabeça de vocês. Ai, talvez Jesus quis dizer isso. Talvez. Não. Dentro da Bíblia não existe talvez. Tudo que o Espírito Santo colocou foi para a nossa instrução e foi certeiro. Então vamos lá. Talvez Satanás quisesse fazer Jesus pensar que não podia confiar no seu pai, e que seu pai não se preocupava com ele. Preste atenção. Essa frase aqui, ó, ela vai aparecer mais à frente, porque eles vão aplicar isso aos momentos que as testemunhas de Jeová passam de tentação. Então isso daqui já é uma preparação para próximos parágrafos. Você que vai estar estudando, preste atenção. Mas essa declaração deles aqui é verdadeira, ancião? Não. Essa declaração, ela é uma inverdade. Satanás, ele não estava preocupado. Até porque Satanás sabia muito bem da certeza que Jesus Cristo tinha. Satanás sabia que Jesus era o próprio Deus encarnado. Então ele não estava preocupado em fazer com que Jesus pensasse que não podia confiar no seu pai. O traçado do plano de salvação estava tudo certo. Jesus jamais poderia pecar. Jesus jamais poderia sucumbir. Então essa primeira parte aqui, ela está completamente fora. Esse talvez é apenas para justificar o que virão nos próximos parágrafos. Quero que você preste bastante atenção nisso. E aí depois, eles dizem aqui, olha, e na primeira tentação, que foi para transformar pedra em pães, Satanás perguntou, já que você é o filho de Deus, por que seu pai não dá algo para você comer aqui no deserto? Então aqui é como se eles estivessem dizendo isso. Outra situação que não condiz com o texto. O texto é muito claro. Se você é filho de Deus, por que você não transforma pedra em pães? A tentação não foi, já que você é o filho de Deus, por que seu pai não te dá algo para comer? Não. Vejam que essa fala também, ela tem uma projeção para os parágrafos posteriores. Tá? Então não foi essa a fala. A segunda tentação foi para se jogar do parapeito do templo. Nela, Satanás, como que disse? Você diz que é filho de Deus, mas não confia que seu pai vai proteger você. Não. Nada disso. Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso, porque ele sabia que o pai dele poderia protegê-lo. Vejam que essas afirmações da organização, em relação a esses parágrafos, além de serem afirmações infantis, são informações completamente de alguém que desconhece a teologia bíblica e a relação de Jesus com o pai. E além de que, coloca em xeque o momento de Jesus, até parecendo que Jesus poderia ter pecado na tentação. Não é? E agora eles entram aqui para o parágrafo 4. Satanás usa os mesmos métodos hoje. Percebeu? Agora, aquilo que eles colocaram lá em cima, não é? Que Satanás quer fazer você pensar que você não pode confiar em Jeová. Satanás quer fazer você pensar que Jeová não vai lhe dar comida. Satanás quer fazer você pensar que Jeová não vai protegê-lo. Eles vão pegar esses três pontos aqui e vão discorrer agora em todo o estudo, e é o que a gente vai apresentando aos poucos. E ao final da explicação da tentação, você verá que essa tentação não tem nada a ver com restauração de adoração pura. Isso é simplesmente um mito, é uma falácia que a organização coloca para iludir as pessoas. Vamos finalizar aqui com o parágrafo 4. O tentador espera que os verdadeiros adoradores fiquem fracos ou desanimados, e daí ele ataca. Geralmente de modo sutil. Percebeu então a mensagem mandada para as testemunhas? Se você ficar fraco no serviço de campo, se você parar de assistir às reuniões, você vai ser atacado pelo diabo. Essa é a ideia proposta. Ele quer que acreditamos que nunca vamos ter o amor e a aprovação de Jeová. Outra mentira. Satanás sabe muito bem do que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 35 em diante, conforme disse o apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Acaso tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e assim por diante? Então ele não quer que você acredite em nada disso. A grande questão é que são palavras gatilhos para poder fazer você, que é testemunha, sempre se achar em uma condição que você estará sendo atacada pelo diabo se você não fizer o melhor para o corpo governante. Prosseguindo. Satanás também tenta fazer com que pensemos que Jeová não é de confiança. Ele não vai fazer o que prometeu na sua palavra. Mas essas são mentiras maldosas. Como podemos rejeitá-las? Vejam como eles tratam o linguajar, mesmo como quem tratam com pessoas débeis. E de fato, o são. São débeis na fé. Imagine, Satanás quer fazer você pensar que Jeová não vai cumprir aquilo que ele falou na sua palavra. Satanás quer fazer você pensar desta maneira. Pessoal, pelo amor de Deus, são mentiras infundadas. Essa M0050 vai se chamar mentiras que encorajam, para que você possa entender. Na verdade, agora, os próximos parágrafos, você vai perceber que eles vão pegar essas três interpretações deles e vão tentar aplicar a maneira como a pessoa trabalha na organização. Esse é o ponto principal. Bom, eu quero aproveitar, antes da gente terminar, e deixar um recadinho rápido para você. Deus abençoe vocês. Eu quero dar só um recadinho rápido para você. Eu quero relembrar você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você a conhecer tudo sobre a organização das Testemunhas de Jeová. Só que você vai conhecer dentro das publicações, coisas que você nunca teve oportunidade, até porque todos os estudos são direcionados ao que o corpo governante quer. O restante são apenas meras distrações. As heresias estão nas distrações. Portanto, você vai conhecer tudo. Além disso, esse livro vai ajudar você a tirar da sua cabeça toda essa prafernalha que você tem, esse medo, essa sensação de vazio, essa chateação, porque você saiu da organização. Não vai ser destruído o Normagedon. Eu apresento Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Normagedon não será uma situação local. Tudo isso você vai aprendendo aqui no nosso canal e nas nossas publicações. Como é que eu faço para adquirir esse livro, Ancial? Muito simples. Você envia para mim a palavra correio. 19 989 905 206. 19 989 905 206. Esse é o WhatsApp para você enviar a palavra correio. Se você deseja ir ao livro digital, Na descrição dos nossos vídeos, tem a forma de você pedir. Basta você clicar ali. Agora eu vou aproveitar esse momento e explicar uma coisa. Muitas pessoas têm medo de pedir o livro digital. Por quê? Primeiro porque quando você pede o livro digital, Todos os seus dados são inseridos no próprio livro. Então na página 3 do livro digital, tem lá o seu nome, tem a sua foto, tem o seu RG ou CPF. Por que isso, ancião? Para evitar pirataria. Então para evitar pirataria. Essa é a forma que nós encontramos. Então o irmão que pede o livro digital, O irmão pode ficar despreocupado, Os seus dados não serão expostos a ninguém. A menos que você pirateie o livro e passe para outro. Você vai ter os seus dados. Então existe muita resistência pessoal nesse aspecto. Nós temos que aprender a valorizar o trabalho de outros. A sociedade torre de vigia vive aí dizendo que os livros dela não podem ser copiados. Todo mundo aceita isso. Então está aqui o motivo para o qual nós pedimos. Agora não adianta você mandar apelido. Não adianta você inventar desculpa. Porque você não vai receber o livro. Eu acredito que você está perdendo uma grande oportunidade por pouca coisa. Então não se preocupe. Seus dados serão mantidos em sigilo. Depois serão destruídos. Nós não vamos guardar os dados de ninguém. Os dados serão destruídos. Ancião, se eu perder o livro e eu quiser o livro de novo, Tem como comprovar que eu comprei o livro? Não, não vai ter como comprovar. Você vai ter que pedir outro livro. Exatamente para poder te beneficiar. Exatamente para poder te beneficiar. Os seus dados não vão ficar com a gente. Nós vamos destruir os dados. Vamos apagar. Os dados são apenas para o momento que você pede o livro. Agora, se você perdeu o livro, deletou, não sabe mais o que vai fazer com o livro, Você tem que comprar outro livro. Então o que nós recomendamos? Recomendamos, salve o livro em mais de uma máquina. Salve no computador, salva no seu celular. Entendeu? Tem algum amigo seu de confiança que está saindo da organização? Salva no celular dele também. Se você perder, você tem como recuperar. Tá bom? Agora, não dá para piratear, pessoal. É complicado isso daí. Bom? Eu também quero lembrar você do livro Tempo do Fim. O livro Tempo do Fim está chegando. Você pode mandar a palavra Último. Esse livro vai ficar entre R$50 e R$70. E você vai entender que tudo aquilo que você aprendeu sobre fim de mundo, armagedom, ressurreição, nova ordem, com a Torre de Vigia, está errado. Então mande já a palavra Último para o WhatsApp. A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. Essa daqui é a R$49.